A gente vai falar agora de um alimento que é uma das formas mais antigas de conservar a carne. De origem italiana, o salame tem um sabor marcante, forte e diferenciado. A gente viajou até Formiga, no interior de Minas Gerais, para mostrar o salame, que é o ganhador do prêmio CNA Brasil Artesanal Charcutaria 2023. E claro, conhecer a Mariana, que é a dona dos segredos de como preparar um salame marcante. O salame, que vem da propriedade da família em Formiga, Minas Gerais, atraiu olhares do Brasil inteiro e conquistou o paladar dos jurados no segundo prêmio Brasil Artesanal 2023 de Charcutaria. Nosso porco realmente é uma carne muito boa. Eu sigo padrões de higiene, a nossa fábrica é toda dentro da legislação, toda arrumadinha. Os temperos e vinhos são de boa qualidade. Filha de produtores rurais e inspirada pelas avós, a Mariana sempre gostou de cozinhar. Foi então que decidiu fazer uns experimentos em casa e começar a tirar do papel um sonho antigo. E acabei direcionando uma parte do meu estudo para a carne. Comecei a estudar defumados, embutidos e tal. E aí eu comecei a fazer bacon, bacon em casa. E aí eu fiz uns bacon, se ficou muito bom, não sei o que, ia vir para o serviço, mostrei para meus colegas, mostrei para amigos. A galera começou a gostar. E aí eu comecei a fazer para mim e para vender para o pessoal que eu conhecia. Os elogios foram tantos que tomou coragem e deixou de lado o curso de estatística e foi para o interior de São Paulo, aprender na prática a arte da charcutaria. Trabalhei com um homem que fazia charcutaria lá também, cozinheiro. Trabalhava o porco inteiro, usava o piscinho ao rabo também, criava o porco na fazenda e tal. E aí eu resolvi, depois de um período lá, voltar para a Formiga e construir minha própria empresa aqui, de embutidos, defumados, essas coisas. Mas assim que deu início ao negócio, Mariana se deparou com um grande desafio, a pandemia. Não tinha bar, não tinha restaurante, todo mundo estava dentro de casa. Aí o jeito foi trabalhar com delivery, só fazer entrega. Só que também a empresa era nova, ninguém me conhecia em Formiga. Foi então que ela contou com o apoio da Xará, a Mariana, proprietária de um restaurante em Belo Horizonte e que ajudou na divulgação da marca. E eu não tinha nenhum produto de charcutaria aqui no Roça. E para mim, nenhum outro fez sentido. Tinha que ser aquele, justamente pela qualidade. O sucesso desse salame vencedor está nos detalhes e começa na criação dos porcos caipiras. O irmão Felipe é quem cuida da alimentação e do manejo sustentável. Para garantir uma carne de maior sabor e melhor qualidade, os porcos são tratados com alimento alternativo, como verduras, abóbras, soro. O alimento disponível na propriedade. E a história de formiga tem tudo a ver com a charcutaria. Já tinha criação de porcos aqui e essa criação saía daqui, ia a pé de formiga lá para o reinado, lá no Rio de Janeiro. E hoje a linguiça de formiga, por exemplo, é reconhecida nacionalmente. Tudo passa pelas mãos da Mariana. Desde a desossa, a entrega final dos produtos. Ela seleciona rigorosamente os pedaços de carne, mói, tempera com sal, vinho branco, alho e pimenta do reino. Em seguida, é a hora de embutir tudo. Após esse processo, o salame passa três dias fermentando, a uma temperatura de 20 graus. E depois vai para a câmara fria, onde fica por três meses em maturação. E após a conquista do primeiro lugar do prêmio CNA Brasil de Charcutaria, as vendas do salame de outros produtos que a Mariana produz aqui cresceram 35%. E não é para menos. Afinal, estamos falando de um produto de qualidade incomparável e um sabor incrível. A chefe Mariana revela o real motivo pela escolha dos embutidos da Miramato. Pelo fato de ela trabalhar com porcos pepiras, pelo seu manejo sustentável, por ser uma mulher empreendendo numa área que é predominada por homens, e pela qualidade tanto do manejo com os animais até o produto final. E só de não ter conservantes extraordinários aos que são utilizados, não ter corantes, estabilizantes, todos esses antes que eu sou antes, sem sombra de dúvidas, eu vou investir em saúde. E para quem ficou curioso, aí vai uma receita rápida de um clássico mineiro, adaptada com o produto campeão. Pão de queijo com salame, requeijão e chutney de cagaita, uma fruta tradicional do cerrado. Aqui a gente tem um chutney de cagaita, um chutney de origem indiana, que tem por base uma fruta e especiarias. É um molho agridoce que combina muito com a charcutaria. A gente vai passar aqui na base. Eu vou colocar o requeijão. Esse requeijão, ele é um requeijão bem cremosinho. A gente vai acrescentar aqui para dar mais cremosidade, porque como se trata de uma cura, ele também é desidratado e mais sequinho. Agora nós vamos maçaricar esse requeijão para ele dar uma derretidinha. Você também, na sua casa, não tem maçarico. Pode colocar no forno, por um forno alto, 180 a 200. Dois minutinhos, só para ele dar uma pré-derretida. Fatias bem fininhas cortadas. A gente vai fazer um sanduíche de pão de queijo.